O bônus de hoje é uma dica de secador, gente. Pra você iniciante que não sabe qual secador utilizar, eu sempre recomendo que você utilize um secador leve, pra no final do dia você não chegar com dor nas costas, com dor no braço, bem levinho. E que seja, até coloquei aqui dois pra vocês terem a noção. Esse aqui é mais longo aqui, que eu não aconselho, porque senão seu braço fica aqui em cima, fica horrível. E esse aqui é mais curto. Esse daqui, se você levantar o braço, você levanta um pouquinho, menos. Sendo mais levinho, vai chegar no final do dia, você não vai tá cansada com aquela dor nas costas imensa. Na verdade, eu não tô aqui pra falar de marca. Eu tenho várias marcas aqui, daquelas marcas da TAIF, que é mais baratinho. Eu tenho vários no meu salão, que eu já não uso mais, tá? Eu utilizo esse só, da TAIF, que é longo, foi por falta de opção. Meu marido comprou, que justamente na hora, pifou, ele correu lá na loja e comprou. Mas eu prefiro esse aqui, pessoal, da Parlux. A minha dica de hoje pra vocês é o secador da Parlux. Curto. O curto da Parlux. Mas todos da Parlux é maravilhoso. Eu super indico, tá? Mas eu não tô vendendo nada aqui, gente. Nada, 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 tá? Você pode comprar um mais em conta, você pode comprar um pouquinho mais caro, se você tiver condição. Mas o que eu quero que vocês entendam é que você tem que comprar maior do que 2.000 watts. 2, 2.100. Porque às vezes você vai fazer um corte maravilhoso e na hora de escovar, você não vai pegar um trabalho diferenciado. Por isso que eu falo pra vocês que o secador é muito importante na vida de um hairstylist, tá? Então, dica de ouro pra vocês. Secador top. Escova maravilhosa. Pra você entregar um trabalho pra sua cliente maravilhoso também. Beleza? Coloca aí nos comentários o que você achou desse vídeo. E me dá a sua dica também de qual você utiliza. E me dá a sua dica também.